Mr. Newton Moça bem bonita Me puxou no canto e Me falou na cara Os irmãos não se concentram Estou em serenade Já não servem pra nada Mas o tempo passou E a mente mudou O tempo passou E a mente mudou Que nem mulher já não fala muito amor Nem fala muito de dinheiro Esse truque de amor, amor, amor Já não falei Que nem mulher já não fala muito amor Nem fala muito amor Esse truque de amor, amor, amor Já não falei Que nem mundo já não fala muito amor Nem fala muito amor Esse truque de amor, amor, amor Já não falei Ainda me disse E nós mulheres já não falamos de amor Nós falamos agora de dinheiro Esse truque de amor, amor, amor Já não vale E nós mulheres já não falamos de amor Nem fala muito amor E esse truque de amor, amor, amor Já não vale Todo tempo passou E a mente mudou Todo tempo passou E a mente mudou Amor, amor, amor Amor, amor, amor